Oi pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra você que é iniciante e hoje nós vamos aprender mais uma canção com a mesma batida que eu ensinei nos vídeos anteriores, tá? Naquela sequência de sete vídeos que eu ensinei a tocar uma música em uma semana. Então, nós vamos usar os seguintes acordes. Sol maior, dessa vez nós vamos fazer o sol maior assim, porque depois nós vamos mudar para dó com nona e o dó com nona nós vamos apenas descer esses dois dedos, tá? Então, nós vamos fazer o sol maior dessa forma e dó com nona, só descer esses dois dedos aqui, ok? Vamos usar mi com sétima, lá menor e ré com sétima. De novo, sol maior, dó com nona, mi com sétima, lá menor, ré com sétima. Vamos recapitular a batida. Vamos fazer primeiro sem nenhum acorde, só para a gente lembrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer o acorde sol maior e vamos fazer a batida novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, você vai acompanhar comigo. Aqui embaixo vai aparecer os acordes, onde nós vamos utilizar essa sequência para a gente fazer um treino, antes de irmos para a canção. Vocês que já acompanham o canal, né? Já perceberam que sempre eu gosto de dar uma treinadinha antes. Então, vamos lá para os acordes, para a sequência e depois nós vamos para a canção, tá bom? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, como nós sempre fazemos, vamos treinar essa sequência várias vezes e depois sim, quando a gente estiver bem preparado, aí a gente vai para a canção. Se você gostou desse vídeo, dê um like, para que outras pessoas encontrem esse vídeo mais facilmente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E na próxima aula, nós vamos tocar a canção Tristeza do Jack. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.